Olá, nós começamos o nosso jornal com as informações do último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Januário. Foram confirmados 36 novos casos de coronavírus, sendo 18 homens e 18 mulheres, totalizando 2.108 casos confirmados durante toda a pandemia. A notificação dos novos casos por bairros está da seguinte forma. 16 casos na região central, 4 no brejo do Amparo, dois casos na cerâmica, Jussara, Liberdade, Margarete e Vila Viana. Um caso no bairro São João, Lagoa do Velho Chico, São Vicente, Levianópolis e Alvorada.